Estou recebendo aqui o prefeito Orlando, do município de Rosário do Ivaí. O prefeito vem aqui fazer um agradecimento, ele não venceu as eleições do município de Rosário do Ivaí, mas faz aqui alguns esclarecimentos, faz um agradecimento e deseja também boa sorte aí para os futuros, o futuro prefeito e a futura vice-prefeita. Orlando, primeiramente, bom dia. Bom dia, Benibal, bom dia, ouvinte da Rádio Nova Era, e um bom dia muito especial ao nosso povo querido da cidade de Rosário do Ivaí e de todos os distritos, meu senhor, bom dia. Agora, o primeiro objetivo aqui é fazer um agradecimento por todos aqueles que confiaram no Orlando, né, Orlando? Sim, Benibal, o meu primeiro, minha palavra aqui na Nova Era é fazer um agradecimento muito especial a todo o povo nosso querido da cidade de Rosário do Ivaí, onde, por três mandatos consecutivos, não, por quatro mandatos consecutivos, eu exerci o cargo ali de homem público no município de Rosário do Ivaí. Fui vereador por três mandatos, como você sabe, fui presidente da Câmara, fui prefeito escolhido para aquela população. E você sabe, Benibal, durante dezesseis anos da vida pública, você vai cansando e você precisa de um período de descanso. E também reconhecemos, sim, que a população queria algumas novidades, queria algumas propostas que foram feitas pelos nossos adversários, aonde o povo acreditou nas propostas feitas, né? Mas eu agradeço de coração a todo o povo do município, que nos três distritos, né, Agua Amarela, Campineiro, Boa Vista e na sede do município, por ter me dado ainda mil quinhentos, quase mil seiscentos votos aí nessa eleição agora. E eu quero agradecer de coração por esses votos que me deram e também agradecer à equipe de coordenação que me ajudaram muito na campanha. Só para você ter uma ideia, Benibal, nós tínhamos seis pessoas trabalhando na minha campanha. Seis, meia dúzia de pessoas trabalhando na minha campanha, na minha coordenação. Não paguei cabos eleitorais, o primeiro que todos sabem que eu não tinha dinheiro, não tinha condições financeiras. Mas com essas seis equipes de coordenação foram pessoas eficientes, pessoas boas, que ajudaram, cuidaram o comitê, cuidaram o escritório, montou o palco para nós, banhou algumas placas e, enfim, levou aos quatro cantos do município de Rosara uma equipe boa de trabalho, aonde aconteceu na nossa administração. Então, eu fico feliz com os gastos pequenos, que eu não tinha mesmo condições. E uma coisa é certa, não usei um real sequer da prefeitura para a minha campanha. Mas fico feliz com algumas pessoas, com alguns patrocinadores que me ajudaram. Agradeço aqui de coração a cada um dos patrocinadores, comércio, pessoas físicas também que me ajudaram. Deixo aqui meu agradecimento de coração por ajuda que me deram aonde nós tivemos oportunidade de apresentar nossas propostas nesses 90 dias de campanha. E estamos, não estou, a minha pessoa, me sinto bem, o Birimbau, porque eu vou ter uma história em Rosário e Bahia, uma história grande que vai ficar marcado, e um trabalho enorme de grande que fiz. Reconheço o meu trabalho, a gente entende que as pessoas vão por propostas, vão por mudanças, mas eu quero dizer, três vereadores, fiz muito por Rosário e Bahia. Fiz um dos programas maiores, o trabalho maior social que eu fiz na história de Rosário e Bahia, eu fiz três mandados de vereador, aonde acabei chegando prefeito de Rosário e Bahia. E prefeito, eu sei, o Birimbau, você sabe, você acompanhou o nosso trabalho, eu sempre estava aqui falando com a Nova Era, com o nosso povo, fizemos um trabalho enorme de grande, fiz muitas coisas importantes em todas as áreas, educação, saúde, rodoviário, parte social, fizemos aí também um trabalho enorme de grande em todos os setores, da agricultura, enfim, todos, todos os setores, nós deixamos uma marca, uma marca importante, que eu espero, acredito, que as propostas que vieram e convenceram o povo que poderia ser melhor, espero e torço para que seja melhor, porque eu não vou torcer para o Rosário ir para baixo, não. Eu torço para o Rosário crescer, porque eu pretendo morar em Rosário e Bahia. Sei que usaram no palangue, dizendo que o Orlando não ficaria em Rosário, que o Orlando iria embora para o Faxinal, e queria aqui agora, falando em Faxinal, queria até fazer uma justificativa aqui, ô Birimbau, que me entristeceu muito aí, um dia antes da campanha, nas caladas da noite, usaram de publicagem baixa, coisas feias, coisas de pessoas que queriam poder a qualquer preço, atingindo a minha imagem. Mas eu quero dizer para você, Birimbau, eu lamento muito daquilo que aconteceu, quando sortaram um folheto, distribuíram folheto em todos os quatro cantos do município de Rosário, atingindo a minha imagem, a minha pessoa, dizendo que eu tinha duas mansões, duas casas boas em Faxinal. Mas eu queria... Mas que tinha até a foto da casa lá. É, pois é, Birimbau, puseram até umas fotos da casa, que eu desconheço aquelas fotos, eu desconheço aquelas fotos, não existe aquilo. Poderia até ser verdade, para mim seria bom se eu tivesse, porque pelo menos eu teria um capital. Mas todo mundo já sabe, todo mundo sabe que eu só tenho uma casa na Água Amarela e um carro para andar. Mas eu volto para a Água Amarela, quero voltar para a minha casa na Água Amarela, pode ter certeza, povo da Água Amarela, vou voltar a morar na Água Amarela, vou ficar em contato esse tempo todo, esses quatro anos estarei em contato com a população. Quero dizer, a população pode ter certeza, que eu sempre fiz um trabalho de assistencialismo, de ajudar as pessoas de alguma forma ou outra para conseguir seus direitos. E eu quero continuar atendendo, ajudando o pessoal, dessa forma que sempre fui como vereador e fui como prefeito. E eu quero estar ligado ao povo, vou estar atendo o povo, e eu lamento tudo aquilo que foram feitos naquele jornalzinho. Mas eu gostaria agora, para aquelas pessoas que me usaram para me atingir, que desse pelo menos o endereço daquelas casas agora para o povo. Mostrasse para o povo o endereço da casa. Se é que tem a casa, mostre o endereço para que a gente possa ir lá. Eu conheci uma casa que eu não tenho. Eu queria conhecer essas casas que eu não tenho. Então peço para eles que fizeram isso nas caladas da noite, e tiveram a felicidade talvez de convencer o povo disso, que mostrem pelo menos o endereço dessas casas, quem sabe essas casas podem me ajudar. Para mim que não tenho recurso, não tenho dinheiro, só tenho uma casa da Amarela, que nem eu disse, e um carro para andar, quem sabe com o dinheiro dessas casas poderia me ajudar um pouco melhor na minha vida. Porque eu fui 16 anos na vida pública, só consegui um carro e uma casa para morar, que é de conhecimento de todo o povo de Rosário de Bahia. Então, a gente lamenta isso, mas eu queria justificar que eu não tenho casa nenhuma, mas eu queria justificar também o salário que falaram, o Benibau. Falaram aí que a minha esposa também tem um salário de R$ 3.000. É vergonhoso a gente escutar isso. Todo mundo sabe que a minha esposa ganha um CC1. CC1 em Rosário de Bahia hoje é R$ 1.400 bruto, dá R$ 1.200 livre. Meu filho, Marcos, também foi criticado dizendo que ganhava R$ 3.500. Olha que vergonha o Benibau, o que faz com a gente. Todo mundo sabe que meu filho é competente, eficiente e recebe um CC1 também, que dá hoje R$ 1.200 livre, o meu filho recebe. Também criticaram o vereador lustroso e usaram o nome da esposa dele, a Beth, dizendo que recebia R$ 4.500. É vergonhoso falar isso. Tem o leriste que prova isso, ganha R$ 3.000. E também o Aterildo, que é uma pessoa que eles atacam muito também, criticaram dizendo que recebia R$ 3.000, e na verdade o salário do Aterildo é R$ 2.027. Então vocês vejam a coisa vergonhosa que fizeram um dia antes da eleição, nas caladas da noite, distribuindo esses folhetos para atingir a imagem do Orlando. E o pior que às vezes conseguiram atingir, porque muitas pessoas acreditaram naquele folheto falso. E eu gostaria que cada um de vocês que acreditaram naquele folheto, que venha até a Prefeitura, venha agora justificar com os lerites de pagamento de cada um desses funcionários. E eu ainda, aqueles que acreditaram, que vão até eles agora, pedem o endereço, pedem o endereço das moradias lá que diz que o Orlando tem. Eu gostaria também de conhecer o endereço dessas moradias. Quem sabe eu tenha essas casas, quem sabe eles falaram dessas casas, e ele me deu o endereço, quem sabe eu tenha essas casas que foi doado por alguém, porque eu não sei, porque eu comprar, eu nunca comprei, porque eu nunca tive condições para comprar. Mas é lamentável essas baixarias da política, né? E escutemos muitas coisas nos falantes, críticas pesadas, a respeito da minha pessoa. Mas uma coisa eu posso ter certeza para você, Benivaldo. Eu sou um homem sério e honesto, cumpri com o meu compromisso, fiz muito para o Rosário de Bahia, e fiz compromissos, e cumpri com meus compromissos, desde a parte social, desde a saúde, desde a agricultura, enfim. Todos os departamentos eu cumpri a risca. Paguei o funcionário antecipado, que você sabe disso. Sempre os fornecedores receberam totalmente, sempre em dia. Se atrasou alguns dias, não foi porque o Orlando foi ruim para pagar. Por descontrole, a veia de licitação, que às vezes demorava ali dois, um mês, dois meses, mas sempre o dinheiro sempre estava na conta. E hoje, estou preparado, estou preparado, não fiz gasto na prefeitura, como muitos outros prefeitos fazem, para se eleger. Não fiz nada disso, Benivaldo. Pode ver que eu tinha seis cabos eleitorais. Dificilmente na história do Paraná, do Brasil, você acha um prefeito numa reeleição dizer que tem seis cabos eleitorais. E eu falo e provo isso. Toda a população que está me ouvindo, sabe que estou falando aqui a verdade. Ninguém viu, em lugar nenhum, nos quatro cantos do município de Rosário, alguém bandeirando, pedindo voto. Eu só tinha aquela que não tinha necessária, que era preciso para cuidar do comitê, o escritório, e também da parte da coordenação ali. Então, não gastei, não fiz banjo de recurso, e estou feliz, satisfeito e contente com o trabalho que fiz. Hoje, eu estaria com vergonha dos meus companheiros. Eu teria vergonha dos meus companheiros se eu não tivesse apresentado um resultado grande no nosso trabalho no município de Rosário. Mas deixo uma marca enorme de grande no meu trabalho. E sobre o futuro de Rosário, agora está na mão daqueles que o povo acreditou. E eu vou estar sempre acompanhando, vou estar visitando as casas, vou estar visitando os quatro cantos do município de Rosário, os distritos, Agua Amarela, Cabineiro, Boa Vista, Rosário. Eu quero estar sempre por perto da população, acompanhando o trabalho, e vamos torcer para que Rosário cresça, para que tenha grandes festas, como nós fizemos, Berimbau. Você sabe, fizemos as três maiores festas que o Rosário já viu. E espero que essas festas continuem, que estejam cada vez maiores, ó, mais bonita, para nós participar. Eu, como cidadão, eu quero participar das grandes festas. E hoje, nós temos um centro de evento que está terminando em Rosário e Vaí, para ser inaugurado com as grandes festas que possa ter em Rosário e Vaí. E as grandes melhorias da cidade, calçamento de muitas cidades, das ruas da cidade. E outra, criticaram até, dizem que eu levei calçamento só para a Rua do Lustroso. É vergonhoso falar uma coisa dessa. Nós fizemos, nós não levamos só na Rua do Lustroso, nós fizemos várias ruas de Rosário, e estamos até agora com 12 ruas sendo feitas, já com calçamento já feita, está faltando agora a continuidade do calçamento. Mas todo mundo está vendo e enxergando. Fizemos a área de lazer que não tinha, e enfim, fizemos a reforma da praça que não tinha, conseguimos caminhões, máquinas novas, conseguimos coisas importantes, importantes para o Rosário e Vaí. Então, eu sei que eu me sinto um homem realizado com o trabalho que eu fiz. Eu me sinto feliz, contente pelo trabalho. Lamento, fico triste pelos grandes amigos, companheiros, que muitas vezes, às vezes, por causa de nós não ter ganhado a eleição, muitas vezes vão perder a oportunidade de alguns serviços, muitas vezes que havia, e alguns fornecedores nossos que, às vezes, não vão poder estar vendendo, talvez, pela Prefeitura. Mas faz parte da vida política e nós entendemos isso. E eu só queria aqui falar dos vereadores eleitos. Quero parabenizar todos os nove vereadores eleitos, e também dizer que, para o prefeito que está entrando, ele pode dizer, eu não vou ter dificuldade, acredito que ele não vai ter, porque ele elegeu seis vereadores. E nós elegemos três vereadores. Quero dar os parabéns ao vereador Osmiranou, que foi eleito o vereador Osmiranou. Parabéns, vereador Osmiranou, um grande vereador, um rapaz de grande conhecimento, merecia ganhar e ganhou. Parabéns, Osmiranou, que faça a cobrança necessária para que o município ande. Mas não faça da forma que fizeram, segurando o projeto que nem fizeram quanto nós. E isso eu vou pedir de coração, para o meu vereador, jamais sobre o segurar, ou pedir para segurar alguns projetos viáveis ao município. Também a Dalva, foi a vice-prefeita na minha chapa agora, na gestão que nós estávamos no poder. Quero dar os parabéns à Dalva, também é uma vereadora que merece, pelo grande trabalho que o Carlinho já fez, a equipe dos Oziá, que já fizeram para o Rosário de Vahir, merecia a cadeira, e está lá, vai exercer a cadeira também, no nosso grupo. Também queria dar os parabéns grande ao Mário da Amarela, que foi o sucessor meu, quando eu saí da Água Amarela, o Mário ficou representando eu lá na Água Amarela, e representou muito bem. E hoje nós temos até um carro, zero quilômetro lá na Água Amarela, e quero dizer a população da Água Amarela. Eu sei que a Água Amarela não reconheceu, às vezes, o meu trabalho, e eles até ganharam a eleição lá. Nunca perdimos a eleição na Água Amarela, e nós perdemos dessa vez. Mas eu pus um carro na Água Amarela que nunca ninguém ponhou. Mas eu vou permanecer, até o final do ano, o carro na Amarela, como vou permanecer lá no Campineiro, e na Boa Vista, vou permanecer o carro para atender as pessoas, porque eu sei que as pessoas daquelas localidades, sabemos que é pessoas fracas, pessoas pobres, precisam, às vezes, de um carro para deslocar até a saúde, na sede do município da saúde, e eles vão ter, e vão permanecer. E eu espero, acredito, que o próximo prefeito também permaneça esses carros durante os quatro anos deles, nessas localidades. E queria aqui, rapidamente, o Birembau, falar dos futuros. O futuro, nós vamos deixar para a Rosário de Vair, além dos caminhões novos que nós já estamos deixando, eu vou, vai estar licitando já, com data agora, da semana que vem, ver qual é a empresa que vai ganhar, vou deixar mais um caminhão zero, que logo está chegando aqui, vai ter a licitação dali, após a licitação, uns quinze, vinte dias depois, será entregue mais um caminhão zero quilômetro para a Rosário de Vair. Até esse caminhão, eu queria ponhar ele no caminhão de lixo, mas, certamente, vai ficar para o futuro, o próximo prefeito deve pensar nisso agora. Mas eu vou deixar um caminhão zero quilômetro. Eu também tenho, junto ao governo do Estado, uma come zero quilômetro, provavelmente, daqui uns trinta dias, uns sessenta dias, vai estar na mão. Dendo o meu mandato, certamente, eu vou estar entregando mais uma come zero quilômetro na parte social. E também, estou deixando, Benimbau, 60 casas popular já cadrastadas, 40 baixa renda e 36 moradias rurais. Onde, espero que ainda, desse mandato meu, nós já inicie elas, que já está na fase de iniciar essas 136 moradias. Até, das rurais, já tem 16 fazendo. 20 começam por esses dias. Então, são 136 moradias que já tem, já está tudo classificado as pessoas que ali vão morar nessas casas. E eu fico feliz de saber que eu dei essa oportunidade de moradia para as pessoas. E também, deixo também um cadrasto, também, de uma quadra coberta em Rosário de Vair, na escola municipal que nós, que nós levou lá no projeto de aula em cima. Deixo um cadrasto e também, na Boa Vista, um cadrasto, do pedido da quadra coberta na região da Boa Vista, Santa Cruz. E também, deixei, estou deixando também, cadrastado, uma creche, uma creche, hoje, através do deputado André Vargas, também estou deixando mais uma creche cadrastada, que certamente, se não iniciar no meu mandato, certamente, na gestão anterior, que vem, será iniciada. E também estou deixando um recurso grande, um recurso de 400 mil cadrastado, aprovado pelo governo federal, na área da saúde, um investimento de 400 mil para muitos equipamentos de melhorias, de melhorias na área da saúde, com muitos equipamentos, até tem um carro móvel, uma ambulância móvel para o futuro de Rosário de Vahí, para dar um atendimento melhor na área de saúde de Rosário de Vahí. Então, tudo isso são coisas importantes que nós estamos deixando para Rosário de Vahí. E fizemos um trabalho grande na parte social, na parte rural, estradas, fizemos muitas estradas, carreadores, bebedores de água, calcário, no setor do esporte, demos todo o apoio, nas igrejas, evangelha, cristã, a igreja, todas as igrejas, nós demos apoio, dando carro, dando condições para que deslocassem nas uniões onde eles precisavam, e também na igreja católica, demos todo o apoio. Então, nós fizemos a nossa parte, eu só quero agora aqui agradecer a cada um do povo de Rosário de Vahí. Agradeço aqueles que confiaram, aquelas 1.500 pessoas que ainda confiaram no Orlando, e aqueles que não foi possível votar em nós porque acreditou nas propostas de lá. Mas eu torço, espero, que ele seja como um grande empresário que diz que foi. Espero que na vida pública, que ele faça um grande trabalho, é isso que nós esperamos de Rosário de Vahí. E eu vou estar sempre acompanhando, e quero dizer à população, vou estar em contato com vocês, e pode ter certeza, quero atender todos, independente daqueles que votou no Orlando, não. Eu quero deixar minhas portas abertas, e eu quero atender vocês, tudo aquilo que vocês precisarem. Pode contar comigo, e estarei junto, e torcendo para o melhor. Deixo aqui meu abraço a todos os funcionários do município, que me ajudaram a fazer o Rosário andar e caminhar, e o Rosário melhorou nesses quatro anos, porque eu tinha grandes funcionários, equipes boas, diretores, funcionários que me ajudaram, secretários que me ajudaram, que foram a importância disso tudo. Deixo aqui um abraço também à minha esposa, que está aqui comigo, que também foi a pessoa importante na minha vida, que sempre estava me acompanhando nos problemas, nas dificuldades. E também a meu filho Mateuzinho, que aqui está comigo, meu grande amor, minha paixão na minha vida, é meu filho que eu amo e adoro. Então deixo aqui com carinho um abraço também à Nova Era, a você, Benimbau, um grande amigo, parceiro nosso, o pessoal da Nova Era, que foi um grande parceiro durante esses quatro anos, e deixo de coração, espero que você tenha sucesso também com o apoio do outro lado, porque eu sei que eles vão precisar da Nova Era, não adianta eles falar que não vão precisar, que eles vão precisar sim da Nova Era, porque a Nova Era é uma rádio que é ouvida nos quatro cantos do município de Rosário, e eu tenho certeza, Benimbau, que eles vão te procurar, e eles vão ter o apoio também. E eu torço para isso, e agradeço você de coração, por grande amigo, parceiro, que for o meu, que Deus abençoe a vocês, e que Deus ilumine. E o futuro, só Deus pertence. e eu espero que lá no futuro, nós vamos estar sempre acompanhando a administração, e lá na frente, nós vamos decidir quem o povo, se está contente com eles ou não. Se não estiverem contentes, certamente, nós vamos apresentar o nosso candidato, e Deus vai fazer com que aconteça as coisas que for necessário na frente. Então, deixo aqui, meu abraço a você. agradecer a sua participação aqui, Orlando, dizer que a gente também vai continuar sempre à disposição. Eu sei que você tem ainda até o dia 1º, até o dia 30 de dezembro para administrar o município. Então, eu desejo a boa sorte aqui na sua caminhada depois do dia 1º de janeiro, e o Orlando vai continuar sempre sendo aquele estadão simples, humilde, e ali em contato com toda a população, né, Orlando? Sim, Benibau, eu fico feliz com isso. Essa pessoa simples, ou humilde que você fala, eu quero dizer que eu tenho orgulho de ser. Eu volto a minha vida humilde e com alegria e com felicidade. Poder, para mim, não é o que faz a minha pessoa. Eu me sinto bem, eu me sinto bem com a pessoa comum, que é você, de agora para janeiro em diante, e pode ter certeza, não vou deixar de atender as pessoas. Quero atender as pessoas na parte social, naquele que eu for possível. Eu fazer, eu posso ter certeza, eu quero ainda ajudar muito o nosso povo de Rosário, mesmo sabendo que o Orlando não vai ser vereador e nem prefeito, mas vai ser aquela pessoa que vai estar sempre em contato com vocês. Pode ter certeza, povo de Rosário de Bahia. Deixo aqui, então, Benibau, abraço a vocês, toda a equipe da Nova Era, e que Deus abençoe em nós, e que Deus abençoe a todo o povo deles que votaram, aqueles que votaram em nós, e a eles que ganharam, que Deus abençoe a eles também, que façam uma grande administração, é isso que nós torcemos para Rosário de Bahia. Meu, muito obrigado, e um abraço a todos, que Deus abençoe a todos nós. e um abraço a todos nós.